O julgamento e a promessa da salvação Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 24 A primeira profecia cumpriu-se por meio da morte espiritual de Adão e Eva e sua eventual morte física. Ao cumpri-la na íntegra, Deus acrescentou outras, inclusive a maldição contra a serpente, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15 O Senhor profetizou que Eva daria a luz em meio a dores e seu marido teria total domínio sobre ela. Para Adão, Deus predisse que o solo seria amaldiçoado e ele teria dificuldade em produzir o alimento necessário para a preservação de sua vida. Ao meio das promessas que ampliavam o julgamento que sobrevieram a humanidade, por causa da entrada do pecado, foi também revelado o plano para a redenção. Ao pronunciar o juízo contra o diabo, Deus predisse que sempre haveria inimizade entre ele e os descendentes da mulher, conforme Gênesis 3, versículo 15. Ao referir-se a Jesus, o Senhor disse Ele te ferirá a cabeça com respeito ao juízo sobre Satanás, tornando-o certo pela cruz de Cristo, a profecia foi ainda ampliada E tu lhe ferirás o calcanhar Isso se referia ao fato de que Jesus morreria, mas que ao contrário do efeito sobre o diabo, sua morte seria derrotada pela ressurreição. Isso cumpriu-se literalmente, conforme Romanos capítulo 3, versículo 24 e versículo 25 Vemos então a importância das duas primeiras profecias nas escrituras Em profecias subsequentes, tanto o juízo contra o pecado como a promessa da salvação podem ser delineados ao longo das escrituras A importância dessas profecias pode ser vista no contexto dos primeiros capítulos de Gênesis O plano divino para o homem foi decretado em detalhes em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 Onde vemos escrito E Deus os abençoou e lhes disse O cumprimento desta profecia foi impedido pelo fato de o pecado ter entrado na raça humana O cumprimento definitivo, é claro, virá por meio de Cristo como o último Adão Conforme 1 Coríntios 15 e 45 Que reinará sobre a terra no reino milenar, conforme Salmo 72, verso de 8 O cumprimento dessas duas primeiras profecias das escrituras Oferece-nos uma percepção inicial sobre a regra normal da interpretação da profecia Ou seja, interpretá-la literalmente Quando Adão e Eva pecaram, morreram espiritualmente E mais tarde fisicamente de modo literal As mensagens de maldição contra a serpente Satanás As pronunciadas sobre a dor que Eva experimentaria no parto em sua sujeição ao seu marido E a de que Adão obteria seu alimento com muito esforço e cansaço Todas foram cumpridas literalmente Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!